Só tenho uma observação de outra natureza, acho que tecnicamente, do ponto de vista legal e tal, a coisa está bem resolvida e não é a primeira vez que a gente aceita um deferimento, como o Romeu já disse, a diferença dessa é que foi pedido depois de a gente ter publicado o reajuste. O que me preocupa mais é quem pediu o deferimento não usar isso como se estivesse beneficiando o consumidor, porque o consumidor não está sendo beneficiado de nada, está apenas deixando de pagar agora para pagar depois. Essa mesma empresa Coppel, não me lembro se 2005, 2006, o governador de então resolveu não aplicar o reajuste publicado pela ANEL e sim um outro por conta dele, por exemplo, o consumidor que tivesse adimplante o reajuste era zero. Para mim esse foi mais, vou usar uma palavra melhor, mais sincero com o consumidor. E o pior, um ano depois a gente descobriu que a receita da Coppel aumentou em não aplicando o reajuste dado pela ANEL, que tinha sido na época de 18%, maior do que ele. E o consumidor ganhou porque pagou menos daquele que ficou adimplante. Nesse caso não, apenas está deixando de pagar agora e pagar depois. Pode o reajuste do ano que vem, pode ser menor, dependendo do que aconteceu com a CDE, etc, etc. Mas não pode ser vendida a ideia de que praticar um reajuste menor agora tenha sido em benefício do consumidor. O consumidor vai pagar essa conta depois, no caso, se seja GPM ou Selic, mas paga. E GPM. Então vai ser atualizado e vai pagar. Mas de qualquer forma, acho que o cenário atual é favorável a uma estratégia desse tipo, de diferir alguma coisa quando é possível. Mas, novamente, o consumidor, do ponto de vista econômico, não está se beneficiando.